O Hello Noel é um serviço inovador que vai criar experiências mágicas para as crianças que você escolher neste Natal. Com ele, você pode surpreender as crianças com vídeos personalizados do Papai Noel, feitos especialmente para cada uma delas por apenas R$ 25. Cadastre-se no site e crie seu vídeo. Selecione o nome da criança e envie três fotos dela. Para personalizar o que o Papai Noel vai dizer, selecione um detalhe que tenha relação com a criança. Selecione também a mensagem que deseja. Oi, Guilherme. Estou muito contente de poder falar com você hoje, sabe? Deixa eu ver. Vejo que você gosta muito de esportes. Em apenas 24 horas, você terá o vídeo personalizado do Papai Noel com você, para poder fazer a festa da criançada. Não se esqueça de sempre obedecer ao papai e à mamãe. Nos vemos em breve. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Hello Noel! Papai Noel e seus ajudantes pertinho de você!